de doutrina, ou seja, cai uma uma falsa doutrina, cai algo ali, o corpo mata, porque você tem os cinco operando, claro e eu vejo também assim ó, uma grande confusão no ministério profético porque há o ministério profético e há o dom de profecia, tem o cara que tem o dom, o dom de profecia eu acredito que ele ministra ao indivíduo ó Douglas, assim te diz o Senhor cara, ok o ministério profético ele profetiza o território ele é uma voz para o território ele é uma voz para o ambiente para a geração, ele não é uma voz para o indivíduo, não significa que ele também não possa ter um dom profético mas o dom é diferente do ministério profético, porque o ministério profético, né ah, mas o ministério profético tem a visão tem a visão que se ela for de Deus para uma execução por isso que a Bíblia fala em, acho que Efésios 2, 18, que nós não podemos, que a igreja está firmada no fundamento dos apóstolos e profetas porque um tem a ver com o que vê o outro tem a ver com o que executa né, porque nem sempre que o profeta vê, ele tem que executar na realidade ele não executa, ele vê né, e talvez seja um dos ministérios com maiores dificuldades no meio do corpo porque o profético ele precisa ser pastoreado ele é profeta como ele vê primeiro ele sofre mais porque até as pessoas acreditarem que ele viu mesmo e também aí e você vê o ideal e morar no real é doido e aí é o seguinte, como não dão crédito muitas vezes ao que ele está dizendo que ele viu antes porque ele viu antes eu sempre digo que eu comparo um profeta como um estilista de moda e ele está sempre numa estação na frente ou seja, ele está aqui no verão 40 graus e está desenhando um casaco de pele todo mundo você é maluco claro, quando ele mostra não faz sentido sempre que ele mostra não faz sentido por quê? porque ele está fora daquela estação mas a estação vai mudar e quando muda a estação você vai ver todo mundo usando aquele casaco que ele desenhou por quê? porque ele ditou uma tendência ele mostrou ele disse olha gente vai acontecer isso eu acredito eu acredito aí é que está o que você falou como a dificuldade dos cinco ministérios se reunirem não tem ninguém para julgar a profecia porque a Bíblia manda julgar julgar não o profeta mas ela manda julgar então lá na nossa mesa quando a gente está tendo uma impressão a gente chama de impressão estou tendo uma impressão o que vocês acham? a gente bota na mesa vamos orar vamos tentar entender em Deus aí ora um ora outro vamos respeitar os sinais Deus dá um sinal aqui dá um sinal não, não, não é não é? tá bom risca foi a feijoada que eu comi e tal ok não era então essas coisas que a gente tem dificuldade por quê? porque às vezes tem muito a ver com a nossa reputação porque você vai falar ó Douglas eu vi um cara assim de tênis branco não, não faz sentido tênis branco não é de Deus aí você está mais preocupado com a sua reputação você vê os profetas do antigo testamento eles olha Douglas assim te diz o senhor tá, 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 tá e ir embora acabou ele não explicava como que tu tinha que fazer às vezes ele só dizia o senhor mandou dizer isso, isso e isso e ir embora o que ia acontecer ele não dava ideias parece que hoje assim ó pra não perder a reputação você tem que continuar profetizando e vai torcendo e vai mudando e vai pra pessoa continuar acreditando no que você está dizendo e não às vezes você fala não faz sentido e a maioria das vezes não faz não faz como é que você vai fazer sentido um casaco de pedra num calor de 40 graus cara não faz sentido mas a estação vai mudar irmão nós temos que ficar esperto a estação vai mudar tá aí o Brasil acabou de mudar a estação e aí meu Deus e agora agora chegou a hora da igreja ser a igreja como o senhor chamou a igreja pra ser a igreja então é normal as estações mudam os governos entram e saem os homens levantam e caem mas a palavra do senhor ela permanece nós precisamos respeitar a movimentação né e o que você falou é muito importante dos cinco ministérios tá numa mesa essa mesa e um dos motivos pra mim porque a gente corre dessa mesa uma vez eu estava no podcast ou era uma live com o pastor Paulo Paulo Borges e ele falou assim eu perguntei pra ele sobre unidade porque da dificuldade da unidade e aí ele ele deu o exemplo do do vale de ossos secos e ele falou assim então você imagina que ele profetiza e os ossos começam a colar então ele está falando de unidade ali os ossos começam a se juntar e até ele fala que é o osso do osso e aí ele explicando que cada osso com seu osso exato e o osso do osso é sempre um diferente então por exemplo você pensar que esse osso meu é igual esse eles estão separados ele está junto com o que é diferente dele que completa ele e tal aí ele falou e aí cresce nervos e tendões lá fala e aí ele falou o seguinte toda unidade real é tensa e nervosa com certeza por exemplo qual é o papel de um quebra-cabeça é mostrar uma imagem aí eu falo do quebra-cabeça porque lá em casa a gente gosta muito de quebra-cabeça é meu filho minha mãe gosta muito a gente deixa o quebra-cabeça lá eu não tenho muita paciência para montar não vai embora fica lá três meses seis meses na mesa cinco mil peças três mil peças mil peças e aí vai lá e aí vai montando mas se você perder uma ou duas peças pronto você já comprometeu a imagem então toda peça é importante e é o Paulo Bosch é maravilhoso e é maravilhoso porque assim tem que ser nervoso mas por que que a gente corre dessa mesa porque a gente não quer ser nervoso e ser tenso parece o seguinte foi tensa a reunião não foi de Deus porque Deus é essa junção dos diferentes e a gente precisa e é interessante que sem ser nervosa sem nervo é insensível e sem tendão sem tensão é sem força com certeza eu só tenho força para segurar isso aqui porque está tensionado com certeza e eu só sinto isso aqui porque é nervoso o meu corpo maravilhoso então eu acho que a gente não precisa ter medo e é porque porque começou a acontecer o profeta e o mestre estão em briga eles separaram e foram para denominações diferentes para que? para não ter mais tensão exatamente e não ter mais conversas nervosas o pessoal lá às vezes a gente fala de casamento o pessoal diz assim pastor qual é o casal perfeito para o senhor eu disse aquele que briga sempre mas não separa nunca sem ser nervoso isso sabe que acontece muito no meio dos judeus eu tenho uma torá lá em casa que é explicada versículo por versículo por três rabinos e eles brigam eles discutem no comentário mas no largo é assim no comentário eu acredito que seja assim daí o outro diz eu não concordo com o que ele acabou de falar desse jeito maravilhoso e eles ninguém fica de mal com ninguém nós temos um senso protetivo a nossa reputação tão grande cara a pessoa mais vulnerável que eu conheço é Jesus se você vai entrar num evangelho de amor você tem que se tornar vulnerável porque você vai ser ofendido você vai ser machucado você vai ser frustrado você vai ser decepcionado quando não caluniado e você tem que entender o que você está fazendo o seu papel naquele corpo se você entrar num relacionamento com um senso de proteção já era se tiver algum senso de proteção na sua vida você já não consegue viver o evangelho genuíno isso foi uma virada de chave pra gente porque nos ensinaram que o evangelho é um lugar o evangelho promete proteção e o que o evangelho promete segurança exatamente e a diferença é que proteção é se eu falar pro meu filho você não vai sair de casa não vai andar de bicicleta só se se machucar isso é proteção agora o que é segurança põe um capacete que deixe ele andar exatamente porque ele vai poder se machucar seguro nós chamamos de proteção mas não era proteção não era era controle era controle e infantilizando todo mundo e aí esse Deus que não é um Deus de proteção é um Deus de segurança com certeza no mundo você vai ter aflição mas tem de bom vai e não perca mais mas vai mas vai então é e isso muda tudo porque aí eu não tenho medo da tensão porque o que importa é o reino é o propósito com certeza e a gente passa muito tempo tentando defender a nossa reputação eu penso que que o objetivo primordial do evangelho não é privar você de sofrimentos presentes mas de sofrimentos eternos uau então o principal objetivo do evangelho não é privar você de sofrimentos presentes quem entra no evangelho vai trabalhar no evangelho vai servir o corpo não pode pensar só em se privar de sofrimentos presentes o objetivo é privar você do eterno do sofrimento